Salve, estamos no ar aqui com o programa Desobediência Sonora na rádio Antena Zero. Estamos aqui com o Fernando Conezuki, com o Chiclé e hoje com o Vitor Aragon para falar sobre Francisco Ferreri Guardiã e a pedagogia libertária. Vitor, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar esse convite para vir aqui hoje. Opa, valeu, obrigadão aí, Cone. Valeu, Chiclé, pelo convite aí. Vamos aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Ferreri. Já está quase com uma cadeira fixa aqui já, né? É nada, né? Que isso? Quem dera? Em primeiro lugar, eu queria que você pudesse se apresentar, antes da gente começar, quem que é o Vitor? Por onde você passou? Acho que sua trajetória acadêmica, sua trajetória também no Corre da Militância. Queria que você se apresentasse, por favor. Bom, eu faço parte hoje da Biblioteca Terra Livre, né? Na real, a minha vida acadêmica, o estudo da educação anarquista e tal, tem muito a ver com o trabalho, né? Porque eu sou professor de história, dou aula de história e por causa da militância, né? Então, eu fiz mestrado em história sobre um educador anarquista aqui de São Paulo, né? Na verdade, ele era migrante português, o Adelino de Pinho. E eu fui estudar Pedagogia Libertária porque eu comecei a dar aula, falei, puta merda, tô precisando estudar alguma coisa, né? Como é que faz uma aula diferente, que tem algum sentido, né? E aí foi quando eu descobri a Biblioteca Terra Livre, que eles tinham um grupo de estudos de educação anarquista, Pedagogia Libertária. Aí a gente começou a estudar, né? E aí, nisso, nos estudos, a gente acabou conhecendo a figura do Adelino de Pinho. A gente tinha visto que não tinha nenhuma produção sobre ele. E aí eu comecei a pesquisar nos jornais e tal, quem era esse cara aí. E acabou resultando na minha dissertação de mestrado, né? Que, bom, tá lá na Biblioteca da USP. Quem quiser pegar, pode pegar pra dar uma lida. Mas é isso aí, cara. E que também desmembrou numa publicação sobre o Adelino, né? É isso, é. Que tem texto dele, tem... É, exatamente. E aí, a partir dessa pesquisa, eu fui reunindo uns textos, a gente foi compilando esses textos, a gente fez uma antologia de textos do Adelino. Inclusive, são dois folhetos também, algumas cartas que ele escreveu pro João Penteado, que foi outro cara importante aí na educação anarquista aqui de São Paulo. E aí resultou nesse livro que a Biblioteca editou. Então tá disponível lá no site da Biblioteca. E, Vitor, hoje aqui então a gente tá pra falar do Ferrer, que foi um importante educador que colocado muito como uma referência da educação anarquista, da pedagogia libertária, né? Antes também de qualquer coisa, eu queria que você apresentasse a biografia dele, né? Quem é o Francisco Ferrer Guardiã? Por favor. Cara, pra falar do Ferrer, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que, na realidade, ele é um desconhecido. O Ferrer hoje é pouco falado em lugares tipo a universidade não resgata, a figura do Ferrer, muito menos, por exemplo, sala de professor, que os caras ficam discutindo, nem a educação discute, né? Então, quanto mais o Ferrer, né? O Silvio Paulo Freire ainda é discutido na sala dos professores, né, mano? Imagina o coitado do Ferrer. Então, é foda. Então, a primeira, talvez, imagem que a gente pode falar do Ferrer é que ele é um cara que foi colocado a descanteio, assim, a margem, né, na história da educação. Mas ele foi um cara muito importante, assim, na época que ele viveu, né? Então, o Ferrer, ele acabou, assim, ele era tão importante que ele acaba ganhando várias facetas, assim. Então, o Ferrer, ele era o anticlerical, o Ferrer o livre-pensador, o Ferrer sindicalista, o Ferrer anarquista, né? Inclusive, pros inimigos dele, era, tipo, um cara meio depravado, assim, né? Então, o Ferrer, ele é um cara bem polêmico, né? Pra entender o Ferrer, assim, a gente tem que voltar um pouquinho, assim, no contexto anterior, né? Porque o Ferrer, ele nasceu numa Espanha, onde o Estado espanhol, ele tava extremamente atrelado à Igreja Católica, né? E a Igreja Católica era a instituição que tomava conta da educação, né? Na Espanha. Então, o Ferrer, ele vai ser um cara que vai criar um tipo de pedagogia, um tipo de educação, que vai ser, e uma instituição, escola, que vai ser o oposto daquilo que ele teve quando ele era criança, né? Então, se na escola da Igreja Católica tinha um forte cunho dogmático, né? Doutrinário, catecismo mesmo, né? A educação dele vai ser antidogmática, né? Por isso que a pauta do racionalismo, né? A questão do racionalismo é bastante importante pra tentar desconstruir todo aquilo que foi construído, né? Ao longo da vida escolar das crianças, dos adultos e tal. E, por outro lado, o Ferrer, quando ele começa a se meter nessas coisas mais de política e tal, ele começa, na verdade, sendo um republicano. Então, ele foi secretário de um cara importante do Partido Republicano Espanhol, um republicanismo radical, né? Bem sujecionário, assim. E, a partir dessa experiência no Partido Republicano, ele vai começar a conhecer um monte de gente, né? E, num contexto ainda onde a intelectualidade, né? A geração de 98 da Espanha, que foi bastante afetada pela guerra que teve em Cuba, né? A independência de Cuba. Vai fazer com que vários intelectuais da Espanha, eles criem uma certa... Aquilo que a gente chama hoje de opinião pública, né? E aí o Ferrer tá dentro desse contexto, num contexto, então, onde os intelectuais, eles... São figuras importantes pra... Pra formar essa opinião pública crítica. Crítica a igreja, crítica ao Estado, crítica ao colonialismo também, né? E, acho que é um pouco disso, assim, pra falar em linhas gerais do Ferrer, né? E o grande projeto dele, né? Que é atribuído a ele, idealizado por ele, foi a escola moderna, né? Isso, é. O que foi essa escola moderna? Então, o Ferrer, ele vai criar a escola moderna, né? A escola moderna vai abrir em 1901, né? Depois que ele foge, né? Da Espanha, vai pra França. E, na França, ele acaba conhecendo a Sorita Mounier, que foi estudante dele, né? Ele dava aula de espanhol pra ela. E ela era católica, né? Mas ela acabou, assim, se convencendo, né? O Ferrer acabou mostrando pra ela como que essa educação racionalista, né? Longe das questões da religião, do Estado, né? O antidogmatismo era algo importante. E ele acabou recebendo a herança dela, né? Que era uma puta de uma grana, assim. E aí, com essa grana, isso faz, na verdade, a Igreja Católica ficar emputecida, porque ela tinha prometido, na real, essa grana pra Igreja Católica. E ela acaba dando pro Ferrer. E aí, com essa grana, ele acaba abrindo a escola moderna em 1901. E a escola moderna, ela vai funcionar de 1901 até 1906. E é ali que ele vai conseguir colocar em prática a pedagogia libertária, né? Muito do que ele tinha aprendido também na França, em contato com alguns educadores radicais, tipo o Corroban, né? Que foi um educador importante na Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Tava todo naquele debate lá, junto com o Bakunin, com o Marx, né? Então, a escola moderna foi um evento bastante importante, né? E, Vitor, essa escola, ela funcionava como, né? Eram as crianças do bairro, do local, ele ia até elas, elas vinham até eles? Como que funcionava a relação do Estado com essa escola? Enfim, queria que você desse pra gente um pouco a dinâmica de funcionamento da escola moderna. Tá. Bom, a escola moderna, ela tinha alguns pontos que eu acho que seriam legais de a gente colocar, né? Então, por exemplo, os estudantes, né? O Ferreira empregava a coeducação dos sexos e a coeducação de classes sociais, né? Então, independente da pessoa, né? Se a criança fosse menina ou menina, eles teriam uma educação juntos, né? Coisa que já não era tão normal assim naquele momento, né? Hoje, isso já, a educação mista, ela já é algo estabelecido, né? Mas, naquele momento, inclusive, foi uma das críticas que ele mais recebeu, assim, né? Essa coisa da promiscuidade, né? Colocar isso como relações promíscuas. E o Ferreira acreditava que a educação de meninas deveria ser igual a de meninos porque elas teriam os mesmos direitos de receber essa educação, né? Então, elas não ficariam relegadas ao espaço de casa doméstico, né? E elas seriam protagonistas, junto com os meninos, né? Na transformação dessa sociedade. Assim como também as das classes sociais, né? Então, o Ferreira achava que essa dualidade que a gente vê até hoje, né? Escolas para pobres, escolas para ricos, só, na verdade, faz aumentar a diferença dessa... A desigualdade dessas classes sociais. Então, ele propunha que a... Ele partia da realidade, que a sociedade é dividida em classes, né? Mas que eles tivessem um tipo de educação onde o filho da pessoa rica, ele não fosse desconstruindo os preconceitos em relação às classes mais pobres, né? E onde essas pessoas, então, elas pudessem, juntas, transformar a realidade, né? Então, eu acho que aqui é um dado importante pensar, por exemplo, que tem muito a ver com a questão da educação anarquista, que observa bastante a ação do indivíduo, né? Junto da sociedade, né? Que é uma relação dialética entre indivíduo e sociedade, né? Uma coisa que está ligada à outra, né? Mas não existe necessariamente uma classe social que ela é o sujeito revolucionário, né? Mas são sujeitos, são pessoas que, juntas, elas possam se tornar potenciais, né? Indivíduos que vão construir aí organizações pautadas no anticapitalismo, né? Na solidariedade, para que a educação, ela possa ir para outro lugar, né? Outro rumo, né? Vítor, vou fazer uma pequena pausa aqui, para a gente escutar hoje, nessa edição, alguns lançamentos de 2019. Em primeiro lugar, a gente vai escutar uma banda francesa, que já tem uma caminhadinha, mas lançou um material novo em 2019, que é o Potence, que é um crush com screen emo, que é bem interessante, que é a música Chat de Guthierre. Por favor, olha lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. recebiam crianças, era uma espécie de um orfanato, mas não era, né? Mas essas crianças, elas, inclusive, depois elas tornavam-se educadoras também. Então tem esse aspecto. Ah, é, também a editora, ela publicava um jornal, dois, na verdade, jornais na Escola Moderna, que era o boletim da Escola Moderna, onde eles, esse boletim tinha como intuito divulgar a pedagogia libertária, a pedagogia racionalista, né, do Ferrer, e o Ferrer também editou um jornal, La Reguele General, a Greve Geral, e que também a gente pode observar um contato, um diálogo com o movimento operário, né, da Escola Moderna. Então, a Escola Moderna, então, ela era um centro, na verdade, um centro educativo, né, que tinha a escola, tinha a editora, tinha a biblioteca, e que estava em diálogo com os movimentos revolucionários daquele, da Espanha, né, principalmente da Cataluña. E, é, essa, no caso, propriamente do boletim, possibilitou o Ferrer, ele criar uma rede de contatos, junto com a editora, com a publicação desses livros, uma rede de contatos de militantes e intelectuais, cientistas, né, então, escreveram, que escreveram os livros, o Eliezer Reclis, o Cropot, quem colaborou também para a editora, para os livros, né, então, é um projeto bastante completo, né, complexo, que tinha como objetivo, então, a criar essa educação, que fosse uma educação integral para essas crianças, em todos os âmbitos que elas viviam, né, de resgatar a criança dela mesma, assim, né, acho que é mais ou menos nesse sentido. Vitor, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui para a gente escutar mais um lançamento aqui de 2019, agora com a Lili Carabina, com a música Seres Humanos, a Lili lançou um material aqui em 2019, é uma banda aqui, punk hardcore de São Paulo, formada em grande parte por mulheres, então, ficamos com o Lili Carabina, Seres Humanos. Música 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 Vamos matar os seres humanos Juntar as forças de ser igualitários Vamos matar os seres humanos Vamos matar os seres humanos E o desejo nessa raça do caralhão Música Música Estamos de volta aqui com o programa Desobediência Sonora na rádio Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Estamos aqui Fernando Konezuki, estamos com o Chiclé, e hoje com o Vitor Aragon para a gente conversar um pouquinho sobre o Ferrer e a pedagogia libertária. Vitor, voltando aqui à escola moderna, queria que você pudesse falar para a gente como que foi o fim da escola moderna e depois a morte do Ferrer e a repercussão da morte dele do projeto da escola moderna para o Mungas. Como que foi esse período? Tá, então, o Ferrer, ele era diretor então da escola moderna de 1901 até 1906, né? Porque em 1906 o biblioteca, ex-bibliotecário da escola moderna, ele organizou junto com outros companheiros, eles eram anarquistas, né? E aí eles planejaram tacar bomba no rei da Espanha, né? Quase nada, né? Super básico. Uma coisa assim, ação direta básica, né? Dos anos 90 lá, do século XIX. Mas, enfim, tacou a bomba, não deu certo, o cara fugiu e nisso que ele fugiu ele foi pego e aí o cara cometeu suicídio. Enfim, isso aí acabou dando vários problemas, né? Os caras que conheciam o Morral, sabia que ele era ex-bibliotecário da escola moderna e o Francisco Ferreri foi acusado então de ser tipo o mentor intelectual do atentado. Aí ele foi preso, né? Ficou preso na cadeia espanhola e foi justamente nesse momento que ele ficou preso que ele escreveu o livro, a escola moderna. E contando a experiência da escola moderna, como é que a escola moderna, o projeto, né? Todas destrinchando o modo de funcionamento da escola, né? E aí ele ficou preso um ano, cara. Só que aí ele foi julgado e inocentado. No que ele saiu da cadeia, ele acabou voltando pra França. E aí na França ele vai começar a estabelecer uma série de contatos, né? Articular aquela rede que ele já tinha, né? E vai fundar uma liga, que é a Liga para a Instrução... A Liga Racionalista para a Instrução Infantil, alguma coisa assim, em 1908. E aí essa liga ela vai ser bastante importante porque foi a partir dessa liga que ele vai estreitar os laços internacionais que ele tinha com outras figuras, né? Figuras importantes, né? De cientistas, intelectuais do mundo todo. É justamente nesse momento que o projeto da escola moderna ela se internacionaliza, né? Em 1908. Só que em 1909 a Espanha ela vai fazer uma guerra, vai ter uma guerra da Espanha em Marrocos, né? E a população como sempre, né? Vai servir de bucha de canhão dessa guerra, né? Os pobres eles vão ir para a guerra, vão ser convocados para ir para a guerra. Inclusive a galera mais rica eles podiam pagar para não ir para a guerra. E isso vai gerar uma série de manifestações na Espanha, né? Nesse meio tempo, né? A sobrinha do Ferrer ela fica doente e ele volta para a Espanha. Então ele está na Espanha no momento dessas manifestações que eram conhecidos como Semana Trágica, né? E o Ferrer, então, nesse momento que está na Espanha e rolando essas manifestações, ele novamente vai ser preso, né? De novo como mentor intelectual da Semana Trágica. e a prisão do Ferrer aí vai como ele já tinha mobilizado toda aquela rede anterior, né? Com a Liga. Essa prisão do Ferrer vai fazer com que ocorram manifestações pela soltura do Ferrer no mundo inteiro, cara. No mundo inteiro. Então teve manifestação em Paris, teve manifestação em Berlim, Montevidéu, aqui no Brasil, enfim, no mundo inteiro. Inclusive aquela companheira lá do Lênin, a Krupskaya, ela vai fazer um relato dizendo que foi numa das manifestações pela soltura do Ferrer, né? E uma carta gigantesca de vários intelectuais vai ser mandado para as autoridades espanholas pedindo, né? A soltura do Ferrer e, infelizmente, não rolou essa soltura, né? Ele vai continuar preso. Aí o julgamento do Ferrer vai ser um julgamento teatral, né? Os militares vão julgar ele, inclusive quem vai defender ele é um militar, né? E ele, apesar da defesa dele, ele até vai se surpreender, né? A defesa dele, de fato, fazer uma defesa consistente, né? Dizendo que, na verdade, era muito mais uma perseguição política do que necessariamente ele estar sendo acusado de algo realmente que ele fosse culpado, né? Ele vai ser julgado e vai ser condenado à morte. Então, ele vai ser fuzilado no dia 13 de outubro de 1909. E aí, com o fuzilamento do Ferrer, novamente, várias manifestações vão ser feitas no mundo inteiro, contra o Estado Espanhol e junto ao Estado Espanhol, obviamente, a Igreja Católica. E é justamente depois do fuzilamento do Ferrer que as experiências de escola moderna vão se proliferar para todos os lugares. Na Espanha, muitas escolas já tinham sido abertas a partir, principalmente, da divulgação dos livros do Ferrer, que se viu de inspiração também para que as experiências de escolas sob a educação racionalista fossem desenvolvidas. Mas, depois da morte do Ferrer, várias escolas vão ser abertas, tendo como plataforma, vamos dizer assim, de atuação das escolas a pedagogia racionalista do Ferrer. E aqui em São Paulo teve algumas escolas modernas que foram abertas aqui no centro, né? Sim. E a gente, nesse contexto de Primeira República, num contexto com um movimento operário forte, em grande parte se auto-intitulando anarquista também. Como que foram essas experiências aqui em São Paulo das escolas modernas, Vitor? Então, aqui no Brasil, a experiência de educação e de escolas, né? No Brasil, elas são concomitantes com a migração dos europeus, né? Então, aqui no Brasil, desde o final do século XIX, as escolas modernas, escolas racionalistas, né? Abertas em grande medida por anarquistas, elas surgiram, né? Então, a primeira, ela vai surgir em 1895, ela foi fundada no Rio Grande do Sul, era uma escola que se chamava Escola União Operária, né? E aí, teve uma outra experiência também em São Paulo, em 1903, a Escola Libertária Germinal, e em Santos, em 1904, a Escola Sociedade Internacional, né? Também teve uma experiência universitária, né? Teve uma universidade popular em 1904, no Rio de Janeiro, teve uma escola noturna em Santos, em 1907, e também em Campinas, com a Escola Social da Liga Operária, em 1906, né? Então, essas escolas, elas, mesmo antes da morte do Ferrer, já tinham a preocupação, né? De educar, principalmente, a classe operária, né? Muito ligada ao próprio desenvolvimento da organização do movimento operário aqui no Brasil, né? Com a morte do Ferrer, aí eu acho que a educação aqui vai ficar mais clara qual é o objetivo da... da educação escolar aqui na... pelos anarquistas, né? E pelo movimento operário. E logo após a morte do Ferrer em 1909, ainda em outubro, final de outubro, eles vão... O movimento operário vai criar não só os anarquistas, né? Mas livre-prensadores, socialistas, anarquistas, vão criar o Comitê Pró-Escola Moderna. Aí esse comitê vai... Tinha como objetivo abrir uma escola moderna aqui em São Paulo, e vai fazer uma série de atividades, conferências, e... pra juntar uma grana também pra poder abrir essa escola, né? Então, esse comitê, ele vai funcionar de 1909 até a abertura da Escola Moderna que foi em 1912. A Escola Moderna número 1, que tinha como diretor o João Penteado, né? E... a experiência aqui da... da Escola Moderna aqui de São Paulo, né? ela logrou sucesso, né? A gente pode dizer assim, e logo depois eles vão abrir uma outra Escola Moderna, Escola Moderna número 2, que tinha como diretor, né? Professor, educador, o Adelino Tavares de Pinho, Adelino de Pinho, né? Essas duas escolas modernas, essas duas experiências, elas tinham como referência a Escola Moderna do Ferrer, mas elas têm algumas características muito particulares e interessantes, né? Então, assim como a Escola Moderna do Ferrer, eles também tinham o projeto do... editorial do Boletim da Escola Moderna, né? Que fazia a divulgação da pedagogia racionalista. Mas a Escola Moderna número 1 aqui de São Paulo, ela teve um jornal, um jornal que se chamava O Início. Aí nesse jornal, quem escrevia o jornal, quem cuidava do jornal, escrevia os textos para o jornal eram as crianças, né? Então as crianças, elas colocavam ali algumas atividades que elas faziam em sala, né? Que é a observação do espaço, colocavam relatos de saída de campo, né? Que era uma outra prática que tinha na Escola Moderna lá de Barcelona e daqui também de São Paulo, né? E falava das conferências, das atividades e todas essas conferências e atividades, elas eram organizadas pelos próprios estudantes. Então, a gente tinha umas conferências dominicais, né? Que eram as atividades de domingo, meio que para fazer uma competição ali, competir com a Igreja Católica, né? Ao invés das famílias ir para a Igreja, ir para a escola, né? Falar sobre Giro, Bem mais legal, né? Bem mais da hora, né? E tudo isso era organizado pelas próprias crianças, né? E essa experiência aqui das escolas modernas aqui de São Paulo, então, elas vão acontecer de 1912 até 1919, né? E por que 19, né? Porque as escolas modernas aqui, depois da greve geral de 1917, elas vão ser bastante assediadas também, né? Então, o Adelino de Pinho foi preso, o João Penteado também foi preso, né? E a acusação foi que essas escolas, elas tinham como objetivo divulgar e propagar, fazer das crianças umas crianças anarquistas, né? Então, o impacto foi bastante forte dessas escolas aqui também. Vitor, a gente vai fazer mais uma pausa aqui para a gente escutar mais um lançamento de 2019. Dessa vez, a gente vai ficar com a Bruna Muniz com a música Reflexão, é mais uma música da Bruna Muniz com o DJ Batataquila lá da Zona Norte da cidade de São Paulo. Está consciente e conhece o povo. E a cada vez eu peço o plano novo, eu não quero o fogo, nunca disse que seu mundo fazia tão vir pra mim, chega até a perder a linha do raciocínio base, segundo julgamento encaixa, mas sua atitude é baixa. Quem falou que suas palavras hoje mudam alguma coisa? Abra bem os olhos, amigo, não coloque os pés da porca quanto penso em ter força. Penso que a visão é outra, quanto mais eu vivo, penso que minha missão é louca. Procurei além das vistas, eu quero nenhum conquista, achando que somos otários, fazendo de chave, metido artista, quero vai e mais progresso. Meu rap é manifesto, contra dor e o retrocesso, que a mídia quer me pôr, não faz favor, doutor. Acorda logo desse sonho, que o tempo tá passando e eu queimando meus doronhos, pra enfiar a amargura, já enfiei a armadura, hoje eu vou sair fraco, eu quero ver quem vai deter. Eu cansei dessas fitas, palavras oprimidas, busquei no interior aquela força escondida, acionei os que acreditam, na força e na batida, pro futuro ser melhor, a minha mão tá entendida. Eu cansei dessas fitas, palavras oprimidas, busquei no interior aquela força escondida, acionei os que acreditam, na força e na batida, pro futuro ser melhor, agora a minha mão tá entendida. Ter razão a voz se cala, quanto tempo mais precisa, pra provar que o sistema, que planeja essa fitas, nossa guerra de reais, fora as coisas mais banais, que são as esportas, flaras na TV e nos jornais, sempre pôr no mais padrões. Na rua comete estupro, a revolta gera guerra, pra morrer, basta tá vivo, oprimido desde infância, quantos mais são enganados, achando que estão salvos, por escolher um candidato, quem sabe daqui um tempo, alguma coisa ainda mude, quem sabe passando tempo, eles ainda nos escutem, só penso que seja breve, e tamo aqui na contenção, de olho em cada vilã, que só adianta a vida de baixo, é uma recusão, preste atenção nas atitudes, veja bem, o que adianta ter dinheiro, claro, se sua vida erra bem, quero mais que grita logo, esse ciclo vicioso, que corrompe a nossa alma, deixa a gente no supor, se sua vida erra caça, hoje vai, é um peito adiante, se eu consiga, o rap ir até o fim, se eu vi o risco, a diferença entrei, nem marra, a minha parte eu vou ser, eu cansei dessa fita, palavras oprimidas, busquei no interior, aquela força escondida, acionei os que acreditam, na força e na batida, pro futuro ser melhor, a minha mão está estendida, eu cansei dessa fita, palavras oprimidas, busquei no interior, aquela força escondida, acionei os que acreditam, na força e na batida, pro futuro ser melhor, a minha mão está estendida, a voz instala, mais pesquisa. Música Estamos aqui de volta com o programa Desobediência Sonora na rádio Antena Zero. Estamos aqui Fernando Conezuki, Chiclé e com Vitor Aragon. E a gente acabou de escutar a Bruna Muniz com a música Reflexão. Vitor, queria que você pudesse compartilhar com a gente agora um pouco sobre essas outras experiências em educação anarquista, pedagogia libertária, né? Acho que anteriores ao Ferrer, você citou o Porroban, mas a gente tem por exemplo a Comuna de Paris, a gente tem coisas depois da Guerra Civil Espanhola, por exemplo. Eu queria que você pudesse contar pra gente um pouquinho dessas experiências. Beleza. Bom, acho que a primeira experiência mesmo em educação escolar anarquista foi a do Porroban. Então o Porroban ele tem uma passagem na AIT e é justamente lá que ele vai desenvolver melhor a ideia de educação integral, né? E ele vai conseguir colocar em prática a ideia de educação integral no orfanato de Simpui. Então o Porroban na década de 80 do século XIX ele vai ser responsável por um orfanato, né? E aí nesse orfanato ele vai conseguir por exemplo criar oficinas, onde as crianças ele chamava essa prática de borboletear. Então as crianças elas num determinado período da idade elas ficavam borboleteando entre uma oficina e outra pra sacar pra ela sacar primeiro qual que é a atividade de todas aquelas oficinas que estavam ali e depois de uma certa idade ela se especializaria numa determinada atividade, né? Lá nessa nesse orfanato eles tinham vários equipamentos, né? Que depois foram doados o próprio o próprio Ferrer ele vai visitar o orfanato de Simpui pra ver como é que era o funcionamento da da pedagogia do Porroban e esse orfanato ele também vai ser fechado porque de novo, né? a igreja católica como ele colocava ali a educação a co-educação vai pressionar, né? pro fechamento da escola, né? Outra experiência interessante foi do Sebastião Faud da Colmeia, né? E aí nessa experiência resgatando bastante essa experiência do Porroban também, né? Na minha visão assim a Colmeia ela é ela é muito completa assim quanto experiência educativa, né? então assim como na escola moderna eles faziam também saídas de campo mas ele vai um pouco mais além das saídas de campo na Colmeia porque eles faziam inclusive excursões pra outros lugares assim então eles fizeram visitas em várias regiões no sul da África com as crianças quando eram férias assim, tipo as férias escolares eles vão fazer essas visitas no sul da no norte da África desculpa no norte da África e essas crianças elas ficavam nas casas dos militantes né? do movimento operário militantes anarquistas né? nessas regiões na pra fazer observações pra ver qual que era conhecer novas culturas e eles traziam isso esse conhecimento depois pra escola pra ser discutido debatido em sala de aula lá na Colmeia comentei um pouquinho né? da organização das assembleias né? e lá também tinham bastante oficinas assim como no orfanato do 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 essa escola aí a Colmeia ela vai ela vai fechar em 1914 né? e aí o motivo é justamente por conta da guerra né? aí a guerra destrói acaba com tudo e o movimento operário ele fica muito fragilizado e o movimento operário dava muitos subsídios pra 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 Colmeia né? pra escola porque aquilo que eles produziam né? na Colmeia tipo eles tinham marcenaria lá então eles faziam cadeiras faziam várias coisas tinham oficina de encardenação eles produziam uma editora né? eles produziam livros também e aí esses materiais eles eram comprados pelos sindicatos né? e aí quando rola a greve a a guerra né? foi inviável ficou inviável continuar com a experiência e o Sebastião falou ele vai fechar a a escola né? o Sebastião falou ele tem uma outra pegada também na educação que foi um projeto super grande assim de fazer uma enciclopédia anarquista e a enciclopédia anarquista tem vários vários volumes né? que tinha também esse fundamento esse cunho pedagógico né? educativo né? Uma outra experiência legal também foi do Fernando Pelotier aí nos começo dos anos começo do século 20 final do 19 o movimento operário francês ele vai começar a se reorganizar né? e a partir dessa reorganização vai surgir a CGT e as bolsas de trabalho né? e o Fernando Pelotier ele era secretário da federação das bolsas de trabalho e uma vez na federação das bolsas de trabalho ele vai organizar um monte de frentes que tinham como objetivo formar a classe trabalhadora então no caso do Fernando Pelotier a educação ela era mais pra vamos colocar assim pra jovens e adultos né? então por exemplo um dos projetos que ele tinha era criar o museu do trabalho e no museu do trabalho ele teria lá todo o modo de produção de um determinado produto de uma mercadoria tipo sei lá um tecido então desde a extração desde a extração da matéria prima até a transformação de toda todo o processo de transformação e junto a isso informações do tipo cálculo de quanto que foi extraído quanto que cada trabalhador ganhava pra fazer a sua função então meio que pra mostrar mesmo a mais-valia ali né a exploração que o que o trabalhador tinha o lucro do patrão então era uma forma concreta né era o trabalho meio que Paulo Freire assim né o trabalho do cara ali exposto e meio que pro cara sacar como que é o processo de transformação tirado a questão da perspectiva individual e colocar no nível de classe né pra esse cara ter uma melhor noção né e as bolsas de trabalho foram assim uma empreitada gigantesca cara gigantesca de recolher todos os boletins dos sindicatos pra criar uma estatística sobre como que cada um tá enfrentando um problema e como que isso pode ser superado é é outro projeto das bolsas de trabalho era também fazer com que os sindicalistas mais é experientes eles pudessem ser realocados pras greves em outras localidades pra dar formação também pra esses outros trabalhadores então a educação associada a um projeto de transformação mesmo né social de uma forma muito pragmática né pra sobrevivência da vida dos trabalhadores mas também que dava horizonte um horizonte largo né de transformação radical da sociedade francesa né é também teve a experiência da comuna de Paris que foi bastante importante né a própria Luiz Michel que enfim pegou em armas né pra lutar contra o exército francês ela teve um trabalho importante na educação na comuna de Paris mas que foi muito curto mesmo porque por conta do cerco né que Paris vai ter né mas a Luiz Michel depois dessa experiência depois da experiência comuna de Paris é quando ela se torna anarquista de fato né e o trabalho dela em educação vai continuar até o resto da vida dela né guerra civil espanhola a guerra civil espanhola é outro marco né acho que a guerra civil espanhola ela tem uma a gente consegue talvez rastrear falta pesquisa talvez aqui no Brasil na Espanha tem algumas já feitas né tentando rastrear o o vínculo né do projeto educativo do Ferrer com a a revolução espanhola né como que muitos dos militantes eles fizeram também foram estudantes dessas escolas modernas na na Espanha e vão servir aí como vão servir a revolução espanhola em 1936 né aí em 36 a organização operária ela já tá bem mais organizada do que na época do Ferrer né a CNT ela vai ser fundada em 1910 né o Anselmo Lourenço que foi um revolucionário bastante importante espanhol que também era amigo do do Ferrer que participou da escola moderna também nos boletins né com textos vai ser um dos caras que vai fundar a CNT né em 1910 e durante a a revolução espanhola vão ser organizados os vários comitês pra fazer com que a sejam abertas várias escolas na 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 Espanha né é tinham também escolas que é estavam por detrás do front né pra principalmente é pegar os órfãos de guerra né que acolher os órfãos de guerra da revolução espanhola então a revolução espanhola então eu acho que merece bastante dedicação isso tudo aí né é isso Vitor vamos fazer mais uma pausa aqui agora pra gente escutar o MC menor MR com a música toma juízo e a gente volta pra finalizar essa ideia ó conexão MC menor MR de GRD e aí molecote você é um moleque tão da hora porque tá fazendo isso não viva na ilusão não caia na contramão do mundo daquele jeitão você é um moleque tão da hora porque tá fazendo isso toma juízo vai acabar morrendo com essa merda para logo que esse vício toma juízo é você é um moleque tão da hora porque tá fazendo isso toma juízo vai acabar morrendo com essa merda para logo que esse vício toma juízo Ele tinha a disposição, adorava a adrenalina e o que mais brilhava nele